Fala aí meus amigos, vou mostrar pra você aqui A situação que fica esse celular de pedreiro Descuidei um pouco, cheio de cimento Mas só que esse celular aqui, ele é muito resistente Esse aqui é o Cubot, o King Kong Pro 5 Vou lavar ele aqui, esse celular que você pode Lavar ele, pode cair dentro d'água Celular pra obra Olha aí E tem problema de sujar Você que trabalha aí na construção, mexe com um cimento Esse celular aqui, um dos mais indicados pra pedreiro Se você consegue, eu vou entrar aqui Estava assistindo o vídeo aqui Esse celular aqui, ele é muito resistente Ele tem tecnologia militar e é da Cubot Então se você querer adquirir celular aqui pra trabalhar aí na obra Principalmente você pedreiro, você que mexe com o cimento dia a dia E precisa de um celular muito resistente Esse aqui é muito indicado Ele tem câmera de 45 megapixel A parte traseira, dá pra você fazer os seus stories aí na obra E é muito resistente, ele pode cair no chão Aí que não acontece nada Porque ele tem toda essa proteção aqui Ele já vem com essa capa aqui de proteção Ó, emborrachada Ele não entra água, como eu falei pra você E ele vem com três câmeras Então pra você que quer fazer vídeo pra suas redes sociais e você pedreiro Ele é super indicado E o legal, pra você editar seus vídeos aqui Precisa de uma memória RAM muito boa Pra não travar aí os seus vídeos na hora de você editar Esse celular tem seis de memória RAM Então ele não trava, você consegue fazer edição Então é isso aí, ó O celular tava todo sujo Já limpei Funciona legal Pode cair Você pode carregar no teu bolso Se você tá trabalhando com concreto, com cimento, suja tudo Pode carregar no bolso Não risca Olha aqui, ó Aqui eu tenho meu baldinho aqui Tinha lavado a serrana que tava tampando os buracos ali Ó Ganhado pra você ver Ó Vamos caprichar o dedão aí no like aí E depois eu vou mostrar pra você o teste na bitorneira Vou jogar esse celular aqui dentro da bitorneira, lá no cimento E você vai ver, ele vai continuar funcionando Então capricha o dedão no like aí E depois eu vou trazer esse vídeo bacana aí pra vocês Então é isso aí Eu queria só apresentar pra você, que acabou de chegar aí pra mim O King Kong Pro 5 da Cubot Pra maiores informações eu vou deixar pra você aí Passando aqui na tela o site aí, ó Que é cubot.com.br Lá você vai encontrar esse celular aqui Ele tem tecnologia militar É a prova d'água Pode cair no chão Que não quebra, beleza? Valeu! Tchau! Tchau!